Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o detector de sorrisos da câmera do seu celular Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até a câmera aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou estar vindo até as configurações aqui em cima do lado direito superior nessa última opção E aqui dentro vou vir até a inteligência artificial, aperto em cima e aqui vai ter a opção de detector de sorrisos Tirar uma foto automaticamente quando todos os enquadramentos estiverem sorrindo Aperto aqui do lado direito e já vai estar ativando essa função aqui dentro da câmera do meu celular Então é uma função muito simples de você estar ativando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima pessoal